Amiga dona de casa pela espectadora, hoje eu vou trazer ela aqui, ela que lê o passado, o futuro e o presente. Vim pra cá, Madame Susana! Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Adoro estar no programa, é uma coisa maravilhosa, mas sempre tenho que corrigir-te. Meu nome não é Susana, é Susana. Ah, é Susana. Susana, com dois C, você repete? Susana, mais uma vez, Susana, só mais uma. Susana, Brasil. Ai gente, então, eu queria que a senhora falasse aqui pra nós dos signos, né? Sim, bom, assim, primeiramente, não sou eu que falo de nada, sempre a gente que fala das coisas são os astros, são eles que sabem tudo que eu sei. Os astros é que são as coisas maravilhosas de todo o universo. Você, por exemplo, Rosé, que é uma pessoa tranquila, maravilhosa, uma pessoa que tem essa espiritualidade, é muito típico de quem é de Sagittário. Não, eu sou de Ares. Claro, ela é de Ares, né, assim como as pessoas de Ares que são regidas pelo planeta de Plutão. Que é um planeta muito pequenito, um planeta muito coitadito, que simplesmente a gente tem perdido seu IPTU de planeta e não é mais planeta. Então, beijo para você que tem o signo regido por Plutão, que este ano terá uma vida de muitas necessidades. Agora responde assim, para as donas de casa brasileira que é do signo de peixe, tem alguma previsão para elas? Peixe é uma coisa terrible, peixe é um signo muito difícil porque é um pobre Plutão. Sempre são peixes, são seres que estão afundados dentro da água ou simplesmente pessoas que têm fama, por exemplo, de piranha. Ah, eu acho que baby é desse signo. Baby, está dando as previsão para você aqui, viu? Não adianta falar com ela porque as pessoas que são assim não têm sua autoconsciência. São pessoas que mentem, são pessoas que inventam coisas, são pessoas que pedem a outras dinheiro para ir em la guache. É sempre assim. Meu Deus do céu, estou arrepiando aqui. Só para descrever o baby todinha. Sim, eu sei tudo. E tenho uma coisa mais importante para dizer a Rose aqui na frente de todo o Brasil. Você, que é uma pessoa frágil, do signo de Sagittário. É Aries, Miguel. Aries, que seja Aries, é mais frágil ainda. Não se pode ficar perto de pessoas como Baby Bublé. É uma pessoa terrível que vai chupar toda a sua energia. Que vai tirar tudo que tem de bom. Que vai fazer com que esse cabelo de cachorro caia no chão e se desfasse em pedaços. Tem que ficar atenta, Rose. Ah, dona Susana, então vamos deixar esse assunto, né? Para depois, né? Porque assim, ela é minha amiga. Eu não acredito muito nessas coisas. É tranquilo, não sou eu que estou dizendo. Gente, são os astros. Você não precisa, sabe, acreditar e aceitar. É só esperar a bomba cair nos seus peitos. Bom, só vim aqui para leitar. Sim, não sou eu que falo. Quem não fala são os astros. E queria que você me desse, ou que eu não mereço, que são cem reales, a consulta. Não, não. Aqui a senhora veio para falar com a dona de casa. Agora você vai me cobrar? Então cem dólares. Não, piorou dólar. Não tem nem real vou dar dólar. Sim, eu sou paramaia, não sou louca. Se queres, pode me dar um de seus brincos. Não, meus brincos de estimação. Então, eu vou levar isso aqui na minha bolsa. Mas isso aqui, gente, é o cenário. Eu sei. Toda vez que ela vem aqui, ela leva um coisa aqui, gente.